Tem muitas contradições nesse meu caso Entendeu? A agressão Sim, veio Da parte do agente carcerário Que foi De uma maneira muito estúpida Uma forma Que me abordou Eu jamais em sã consciência Atacaria uma pessoa Principalmente arrancaria um pedaço de uma orelha Se não fosse Totalmente por uma forma De me defender Eu apanhei muito Desse agente Antes de me acontecer A grande agressão que vocês puderam comprovar Pelas fotos De nenhuma maneira A agressão Veio da parte dos presos Como foi dito pela polícia De nenhuma maneira Tudo o que eu estou falando Tem como eu provar tudo Está todos nos memoriais Dos depoimentos Que eu disse Que eu prestei para a polícia Está tudo em juízo Eu não estou acrescentando Nenhuma palavra a mais Nenhuma palavra a menos Tanto que Eles fizeram Me fotografaram Da situação que eu fiquei Por Jesus Cristo Eu não perdi os dentes Por Jesus Cristo Não fiquei com uma lesão Grave Não fiquei com lesão grave No rosto Só uma pequena cicatriz Que ficou Na maçã Com tudo isso Eu perdi Um dos seios A prótese Está totalmente estourada Só está segurando Por causa da pele Estou todo O corpo todo Lesado De hematomas Eu só quero explicar para vocês Que eu não estava Em nenhum momento Sobre efeito de drogas Tem todo o laudo De exame toxicológico Que comprova Que não tinha nada No meu sangue Foi uma reação De instinto Eu, eu, Verônica Se tivesse na minha Sã consciência Eu deixaria Eles me agredirem Eu estava no calor De uma emoção De coisas que tinham Me acontecido Eu não estava Entendendo o que Estava acontecendo E eu agi Como um animal Acuado age Foi um instinto Porque ou aconteceu Alguma coisa Para gerar O que aconteceu